O curso do Saber Direito é sobre justiça de transição. As aulas são apresentadas pelo professor Lauro Swenson. Ele mostra como ocorre essa transição, suas características e as medidas implantadas no processo. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Lauro Jopert Swenson Jr., sou professor de Filosofia do Direito. Nesta semana, nós estamos trabalhando aqui no Saber Direito com o tema da justiça de transição. Na primeira aula, nós trabalhamos com o tema da criminalidade estatal, que é a base sobre a qual ocorre todo o processo de justiça de transição. Na segunda aula, nós estudamos especificamente o conceito de justiça de transição, suas principais características, seus nortes, seus pilares norteadores, etc. A partir da terceira aula, nós estudamos especificamente as políticas de justiça de transição adotadas no Brasil. Na terceira aula, especialmente as políticas de reforma nas instituições e na legislação, assim como as políticas de reparação às vítimas da repressão estatal. Na quarta aula, na aula de ontem, nós estudamos sobre as políticas de memória ou de busca de verdade sobre o passado autoritário, sobre a repressão política estatal. Para hoje, nós tratarmos especificamente da questão da responsabilização penal para os autores de violações graves de direitos humanos ocorridos durante a ditadura. Vamos lá. Durante o regime militar brasileiro, uma série de crimes graves foram praticados, foram cometidos no contexto da repressão política do Estado contra os seus opositores políticos. De certo modo, as torturas, as execuções sumárias e os desaparecimentos forçados foram uma prática reiterada durante o regime militar, de sorte a marcar a história do Brasil. Uma história que insiste em não passar. E ninguém, até hoje, absolutamente ninguém, foi penalmente responsabilizado pelas suas ações criminosas. Apesar de importantes políticas de justiça e transição adotadas no Brasil, por exemplo, os processos de liberalização e democratização do Estado por meio de mudanças legislativas e de instituições estatais, através, por exemplo, de um grande projeto, de um grande esforço em reparar as vítimas da repressão política estatal, que é a reparação, inclusive, o eixo orientador de toda a justiça de transição brasileira. Além de todo um esforço em desenvolver políticas de memória, ainda que tardia, acerca dos polões da ditadura, resta ainda saber se e em que condições é possível responsabilizar penalmente os autores de graves violações de direitos humanos perpetrados no contexto de uma criminalidade estatal, no contexto de uma repressão política feita pela ditadura contra os seus inimigos. Desde o golpe de Estado, de 1º de abril de 1964, até a promulgação da lei de anistia, em 28 de agosto de 1939, verifica-se uma total impunidade aos agentes da repressão. E essa impunidade pode ser explicada, pelo menos, por dois motivos. Então, a pergunta é, durante o regime autoritário, crimes foram praticados no contexto de uma criminalidade estatal, sistêmica, de uma macro criminalidade, como nós estudamos com bastante profundidade na primeira aula, e, entretanto, ninguém foi penalmente responsabilizado. Por quê? As explicações são, pelo menos, duas. Por um lado, porque várias condutas da repressão estavam amparadas pelas normas jurídicas criadas pela própria ditadura, seja através dos atos institucionais do Estado, seja através, por exemplo, das leis de segurança nacional. Mas uma segunda justificativa para a impunidade, durante o regime militar, dos crimes praticados no contexto da repressão política, é também a falta de respeito à anarquia, o desrespeito em relação às normas penais ainda formalmente vigentes. Ainda que houvesse em vigência um código penal que criminalizava certas condutas humanas, como homicídio, lesões corporais graves, etc., havia, na prática, uma desobediência sistemática de tais normas no que dizia respeito à repressão política exercida pelos órgãos estatais. Então, tanto em razão de haver regras que justificavam juridicamente a repressão política estatal, os excessos, os abusos. Além disso, quando existiam normas criminalizando tais condutas, o desrespeito a tais normas, esses dois motivos explicam a impunidade acerca das graves violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura militar. Notem que, após a lei de amnistia, em 28 de agosto de 1979, lei 6.683, e com a redemocratização do Estado, os motivos jurídicos que justificaram agora, doravante, a não responsabilização penal de tais agentes estatais, passa a ser, por um lado, a amnistia, através dessa amnistia bilateral, feita, promovida, através, por meio da lei 6.683, e também, mais tarde, com a prescrição penal. Lembrando que o prazo para a prescrição de crimes, segundo a legislação penal do Brasil, para crimes com pena máxima superior a 12 anos, é de, no máximo, 20 anos. Ou seja, passados os 20 anos, se o Estado não conseguiu ainda julgar, condenar e aplicar uma sanção aos acusados por crimes, esses crimes encontram-se prescritos e não é possível mais responsabilizar penalmente tais autores. Então, após a redemocratização do Estado, ou mesmo após 79, ainda na ditadura, com a lei de amnistia, aplica-se esses dois motivos, essas duas causas de extinção de punibilidade que estão previstas no Código Penal vigente, que é a amnistia e a prescrição penal, como justificações jurídicas para impunidade dos autores de graves violações de direitos humanos praticadas no contexto da ditadura militar brasileira. Então, com a extrapolação do prazo prescricional, mais a amnistia bilateral da lei 6.683, conclusão não seria, doravante, inclusive hoje possível, responsabilizar penalmente, em tese, os supostos autores dos crimes da ditadura militar. Isso estava, de certa forma, resolvido até meados dos anos 2000. A partir dessas justificativas legais, que condizem, inclusive, com as prescrições constitucionais da nova Constituição, do novo regime constitucional brasileiro, pós-1988, estava, de certa mente, pacífico entre os operadores do direito, o entendimento de que, por causa da amnistia e por causa da prescrição penal, não seria mais possível responsabilizar penalmente os agentes do Estado encarregados pela repressão política. Só que, a partir de meados dos anos 2000, houve todo um movimento sobre esse contexto de justiça de transição, sobre o mote da justiça de transição, no sentido de tentar atribuir, sim, responsabilidades aos agentes do Estado encarregados pelos crimes da ditadura militar. Seja através de ações promovidas pelo Ministério Público Federal, especialmente o Ministério Público Federal de São Paulo, e também uma famosa ação civil declaratória da família Teres contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Seja através da aguição de descumprimento de preceito fundamental, número 153, ajuizado no STF e que foi decidido em 2010. E também o caso Gomes Lundi versus Brasil, ou seja, caso Guerrilha da Araguaia, que foi submetida à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que, tanto na DPF 153 como no caso da Guerrilha da Araguaia, questionava-se aqui a validade da anistia aos agentes do Estado, a validade da auto-anistia. Então, note que, a partir de meados dos anos 2000, a partir das ações propostas pelo Ministério Público Federal de São Paulo, pela DPF, que foi proposta pelo Conselho Federal da UAB junto ao Supremo Tribunal Federal e também através do caso Gomes Lundi versus Brasil, caso Guerrilha da Araguaia junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que era pacífico acerca da irresponsabilização penal dos agentes da ditadura passa a ser questionado. O importante destacar aqui é que enfrentar essa questão da responsabilização penal para os crimes da ditadura militar não é, em hipótese alguma, uma tarefa fácil. Isso é importante, inclusive, para aqueles alunos que acham que o direito deve ser resumido ao conhecimento de regras que automaticamente podem ser aplicadas aos fatos, gerando, assim, conclusões jurídicas. Senhores, existem certas situações na vida de um jurista em que a simples subsunção dos fatos às regras jurídicas, às normas jurídicas, não são suficientes para obter conclusões satisfatórias dos conflitos, dos problemas que vocês, juristas, estudantes, vão ser submetidos ao longo das suas carreiras. O direito não é uma ciência simples, matemática. O direito é uma ciência que exige raciocínio, reflexão, crítica profunda e essa questão da responsabilização penal para os crimes da ditadura militar brasileira é muito interessante porque mostra aqui toda uma necessidade de reflexão crítica, reflexão profunda, para que nós possamos, numa possibilidade enorme de respostas, caminhar pelasquelas que são mais ou menos convincentes. Vamos, então, agora tentar entender quais são os argumentos colocados por aqueles que tentam, através da justiça de transição, promover uma responsabilização penal da criminalidade estatal anterior e quais são as dificuldades de tais argumentos, analisando um por um desses argumentos. Vamos lá. Um primeiro argumento que foi levantado, por exemplo, na DPF 153, que no sentido de tentar permitir juridicamente a responsabilização penal dos agentes da ditadura é dizer que a lei de anistia, se nós lêssemos a lei de anistia, nós perceberíamos que ela, na verdade, nunca anistiou os agentes do Estado. Na verdade, se sustentam alguns autores, como Dalmo Dallari, por exemplo, ou Fábio Konder Comparato, na verdade, o que houve foi uma incorreta, uma equivocada interpretação da lei de anistia que deveria, tal equívoco, ser corrigido. Vamos, então, ler o texto da lei. Artigo 1º da Lei 6.683-79. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, etc. Parágrafo 1º. Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Qual que é a lógica desse argumento da correta interpretação da lei de anistia? Premissa maior. Segundo o texto da lei, que nós acabamos de ler, não se concede anistia para autores e partícipes de delitos comuns, de crimes comuns, mas somente de crimes políticos ou conexos com estes, bem como crimes eleitorais. Isso é o que está no texto da lei. Premissa menor. Os crimes praticados pelos agentes e colaboradores da ditadura não são crimes políticos. Conexos a crimes políticos e tampouco são crimes eleitorais. Trata-se de delitos comuns. Logo, conclusão, os agentes e colaboradores da ditadura não seriam, não foram anistiados pela lei 6.683. Mas, senhores, o que são crimes políticos? Aí, todo um exercício de filosofia do direito para ver como que o direito não é uma ciência fácil, que exige, sim, uma reflexão crítica e autônoma dos seus alunos. O que são crimes políticos? Ações que atingem a personalidade do Estado, que buscam alterar ou afetar a sua ordem pública, política e social. Ou seja, atentar contra o Estado. É isso, crime político? Ou nós podemos falar também que uma lesão jurídica de índole comum, mas com motivação política também seria compreendida como crime político. Só são crimes políticos atentar com os do Estado ou quaisquer outros crimes políticos que não, por exemplo, fixados na Lei de Segurança Nacional, mas que tenha motivação política. Mais do que isso, será que a própria lei, para sua aplicação, não pode definir, para a aplicação dela mesma, o que seriam crimes políticos? No caso da Lei nº 6.683, há aqui, no parágrafo 1º, uma definição, sui generis que seja, de crimes políticos. E daí mais uma pergunta, o que é crime praticado com motivação política? Será que salvaguardar o país de uma ameaça terrorista, subversiva ou de esquerda, seria agir motivado politicamente? Ou, dito de outra forma, será que os agentes do Estado agiram na realização da repressão política motivados por questões pessoais ou por questões políticas? Tudo isso é importante ser definido, ser pensado para que nós possamos saber que os agentes do Estado agiram ou não agiram motivados politicamente e, a partir disso, como diz a lei, tendo agido com motivação política, eles realizaram, sim, crimes políticos e, tendo realizado, sim, crimes políticos, eles, sim, foram anistiados, segundo a Lei nº 6.683. Concordando ou não, senhores, foi essa a interpretação que acabou prevalecendo na prática e que foi reafirmada na DPF 153, julgado em 2010 pelo STF. Qual seja a interpretação prevalecente? Que a concessão de amnistia foi dada com base no critério da motivação política dos atos, independentemente da identidade do agressor e do bem jurídico atingido, abrangendo, portanto, tanto os agentes do Estado como também os opositores do Estado. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Por que os agentes do Estado não são responsabilizados penalmente por seus crimes durante a ditadura? Durante a ditadura militar brasileira, a não responsabilização dos agentes da criminalidade estatal deu-se principalmente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque boa parte das condutas da repressão passaram a ser justificadas juridicamente através, por meio da criação de normas jurídicas opressivas que possibilitavam, portanto, a repressão truculenta e as violências contra os opositores da ditadura. Em segundo lugar, é possível também identificar o motivo da impunidade a partir de uma sistemática desobediência às normas formalmente válidas durante a ditadura militar. Mesmo existindo um Código Penal vigente desde 1940 no Brasil, que definia como crime lesões corporais, homicídios, etc., para o caso da repressão política, tal Código Penal era muitas vezes ignorado, não era respeitado. Então, por esses dois motivos, é que durante a ditadura militar não houve a responsabilização penal para os autores da criminalidade estatal pretérita. Muito bem, vamos então, mais uma vez, analisar os argumentos que, a partir de meados dos anos 2000, foram levantados no sentido de tentar possibilitar a punição, a responsabilização penal dos autores da criminalidade estatal da ditadura militar. Então, o primeiro argumento que nós vimos é sobre a correta ou não correta interpretação da lei de anistia. E nós vimos aqui que, segundo o entendimento que prevaleceu, a anistia é dada, sim, aos agentes estatais porque eles praticaram crimes motivados politicamente, crimes praticados com motivação política e, por isso, eles praticaram crimes políticos, conexos a crimes políticos e foram, sim, anistiados conforme a lei 6.683. Uma outra questão colocada é a seguinte, é a seguinte, olha, a lei de anistia foi criada, foi outorgada em pleno regime ditatorial. Existiria, portanto, aí um vício de origem, porque se nós criamos uma lei sem representatividade democrática, em que não haja aqui uma verdadeira democracia, essas leis poderiam ser consideradas a início, desde o início, inválidas, por um vício formal de origem. Então, no caso da lei 6.683, ela ocorreu, ela foi criada em 79, em pleno governo Geisel, inclusive, numa situação em que haveria, havia o pacote, o chamado pacote de abril, lançado por Geisel em 77, em que criou-se uma aberração que seria as figuras dos senadores biônicos. Então, não havendo representatividade democrática, haveria uma fonte, um vício na fonte de produção dessa lei, de sorte a torná-la formalmente inválida. Qual que é o problema desse argumento que tenta invalidar a lei de anistia, tornar a lei de anistia inválida, porque foi criada num regime autoritário? O problema é, de certa forma, simples de ser colocado. Se nós utilizássemos como critério de validade o fato das leis serem criadas ou não num regime democrático ou num regime autoritário, todas as leis, e não apenas a lei de anistia, que foram criadas nesses 21 anos de ditadura militar, deveriam, por esse critério, ser consideradas inválidas, ou seja, todas as leis, sejam penais, trabalhistas, civis, processuais, que foram criadas nos 21 anos de ditadura, seriam, a início, também consideradas inválidas, porque criadas num regime autoritário. E isso provocaria um verdadeiro caos jurídico, acabaria com toda a segurança jurídica. Então, esse argumento, sozinho, por si só, não é suficiente para invalidar a anistia concedida aos agentes do Estado pela Lei nº 6.683. Uma outra proposta é mudarmos a lei. Falar, ok, nós vamos aceitar, então, que a lei de anistia é válida e essa lei anistiou também os agentes do Estado, não são os opositores à ditadura, mas também os agentes do Estado, mas por que nós não proponhamos uma nova lei que revogue a anistia aos agentes do Estado? Inclusive, isso foi proposto no projeto de lei 4.038, de 2008. Então, qual que é a solução dada? Olha, o poder legislativo, que é o poder que conta com os representantes eleitos do povo, pode, agora, numa nova ordem democrática, decidir criar uma nova lei que revogue a anistia anterior, uma lei mais nova revoga a lei mais velha e, a partir disso, nós podemos considerar não anistiados os agentes do Estado que cometeram crimes graves no contexto da repressão política. Qual que é o problema, senhores, também, dessa argumentação de uma nova proposta legislativa? O problema é o seguinte, que essa hipótese estaria incorrendo em flagrante violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal e da pena, que está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Ou seja, uma vez que o Estado anistiou os acusados, os suspeitos por crimes durante o regime militar, ocorridos durante o regime militar, ele não pode, através de uma nova lei, aplicar uma pena retroativamente. Isso é uma violação ao princípio que proíbe a aplicação retroativa de penas. Ou seja, uma pena, uma sanção penal só pode ser dada ad futuro, a partir do momento da promulgação da lei para o futuro e nunca retroativamente, e nunca penalizando condutas do passado. Enfim, por ser a anistia um instituto de direito penal que extingue a punibilidade da conduta delituosa praticada, conforme o artigo 107, segundo, inciso segundo do Código Penal, ela pode ser revogada? Será que pode ser revogado? Será que a revogação dessa anistia não incorria em flagrante violação à proibição de retroatividade da lei penal? Veja que também é um argumento que enseja várias críticas e vários debates. Mas por que não fazermos, então, nessa tentativa nossa de responsabilização penal, um controle de constatividade? Se não é possível o poder legislativo, através de uma nova lei, revogar a anistia e, com isso, aplicar retroativamente uma sanção penal aos agentes da ditadura, vamos fazer um controle de constitucionalidade, tentando verificar se a lei de anistia, por exemplo, ela contraria alguma regra formal ou material da Constituição, de sorte a considerar desde o início da sua promulgação como uma lei inválida. Isso seria o argumento do controle de constitucionalidade. Uma quarta hipótese seria, então, fazer um exame da constitucionalidade da lei 6.683, vendo se ela contraria algum preceito constitucional. Qual que é o problema também aqui dessa argumentação? Pergunta-se, a lei, no momento da sua criação, a lei 6.683, ela viola, ela transgride algum preceito formal da Constituição, relativa, portanto, aos procedimentos da sua criação? Ela infringe, por exemplo, os critérios sobre a competência de quem pode promover aqui o início do processo legislativo? Ela incorre, por exemplo, em violação aos procedimentos legislativos ficcionados da Constituição vigente na época? Que eu saiba não. Ou mais do que isso, fazendo controle material de constitucionalidade, quais são os preceitos fundamentais, os direitos fundamentais que estão sendo violados através da lei de anistia, da lei 6.683? Ou mais importante do que isso? Existe, afinal de contas, na fixação do direito positivo brasileiro, da época, quaisquer limites ao poder discricionário da autoridade competente estatal para decretar ou não anistia? Não tratar-se-ia, na época, de uma escolha política da autoridade competente em anistiar? Ou havia aqui condições, limites substanciais colocadas, impostas na própria Constituição vigente na época? Senhores, lembrem-se que a atual proibição de anistia, a prática de tortura, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ao terrorismo e aos crimes hediondos que encontram-se no artigo 5º, inciso 63, 43, desculpe, da Constituição Federal, são proibições ou são restrições à constituição de anistia que foram criadas somente a partir de 1988. E somente para esses casos. Tortura, tráfico de entorpecentes, de drogas afins, terrorismo e crimes hediondos. Mas, na época da promulgação da lei de anistia, não havia quaisquer restrições para que a autoridade competente pudesse escolher quem ou sobre quais situações haveria de se conceder ou não anistia. Existe, por fim, ainda uma muito importante argumentação desenvolvida pelos juristas, no sentido de conseguir a responsabilização penal para os crimes da ditadura militar. Qual seja? Falar que tais crimes da ditadura militar são crimes contra a humanidade. Ou seja, no contexto de ser um ataque generalizado e sistemático do Estado contra determinadas minorias, tais crimes configurariam-se em crimes de lesa humanidade e, por esse motivo, não seriam passíveis de serem anistiados e também não poderiam ser prescritos. Mas, antes de nós falarmos desse argumento dos crimes contra a humanidade, vamos à nossa segunda pergunta. Quais os motivos da não responsabilização penal dos crimes praticados pelos agentes da ditadura após a redemocratização do Estado? Muito boa pergunta. Se, como nós dissemos anteriormente, durante a ditadura, os motivos da não punição dos agentes do Estado seria a desobediência rotineira à lei penal vigente ou também a justificação jurídica de certas condutas repressivas através das leis outorgadas pela ditadura militar, com a lei de anistia e também com a redemocratização do Estado, os argumentos jurídicos que sustentavam a impunidade passam a ser duas causas de extinção de punibilidade previstas no Código Penal brasileiro. Quais sejam, de um lado, a anistia, que é uma causa de extinção de punibilidade prevista no artigo 7º, 107, inciso 2º do Código Penal, desculpe, e também a prescrição penal que encontra-se também prevista no Código Penal, no artigo 107. Pois bem, voltando aqui a uma outra argumentação que tenta justificar uma possível responsabilização penal aos agentes do Estado, aos agentes da ditadura, a ideia aqui dos crimes contra a humanidade. Por entender-se que os delitos praticados se deram no contexto de ataque sistemático e generalizado contra determinadas parcelas da população, no caso, contra os opositores políticos da ditadura que lutavam, que pegaram em armas, por exemplo, contra o regime autoritário, tais crimes, tais delitos se caracterizariam como, na perspectiva do direito internacional público, como crimes contra a humanidade, como crimes de lesa humanidade. Segundo, por exemplo, formulação que existe desde o artigo 6º, a linha C, do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, que foi, inclusive, adotado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, por meio da Resolução nº 95, de 11 de dezembro de 1946. E, enquanto crimes de lesa humanidade, esses crimes nunca prescreveriam, por imposição de uma norma consuetudinária, ou seja, um costume internacional, que teria a força de jus cogens, e também, esses crimes nunca poderiam ser objetos de anistias. Inclusive, existe toda uma jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de considerar inválidas as autoanistias promulgadas ou outorgadas pelos regimes autoritários acerca da criminalidade estatal praticada. Por exemplo, a jurisprudência dos casos Bárrios Altos vs. Peru, de 2001, Lacantuta vs. Peru, de 2006, Almonacid Araiano vs. Chile, em 2006, Massacre de La Rochela vs. Colômbia, em 2007, e também a jurisprudência relativa ao Brasil, que é o caso da guerrilha da Araguaia, de 2010. Então, segundo essa argumentação, nós poderíamos, por tratar-se de crimes de lesa humanidade, nós responsabilizarmos penalmente os crimes praticados pelos agentes do Estado durante a ditadura. Mas será que não existem problemas também nessa argumentação? Sim, no direito, como é de praxe, nenhuma resposta é tão facilmente aceita. Existem sérios problemas. Por exemplo, primeiro problema, o Brasil não aderiu à Convenção sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, em 1968, e tampouco ratificou qualquer outro tratado ou convenção internacional à época dos fatos que tornasse os delitos aqui imprescritíveis, porque definidos como crimes de lesa humanidade. Ou seja, se nós entendermos que os instrumentos normativos do direito internacional público para terem validade no direito brasileiro devem ser ratificados, isso é uma exigência que existe desde as Constituições anteriores à atual. Por exemplo, no artigo 44, inciso 1º, 31, inciso 10º da Constituição de 67, e também na atual Constituição de 88, artigos 49, 1, 84, 8, para que tratados e convenções internacionais tenham validade no Brasil, precisam ser ratificados. Daí a pergunta, havia à época dos fatos algum tratado internacional que definisse os crimes do Estado como crimes de lesa humanidade e que, por serem crimes de lesa humanidade, seriam proibidos de serem anistiados e também imprescritíveis? Pelo que conheço, não. Mais do que isso, um segundo problema, pode o direito consuetudinário internacional, ou seja, pode o costume internacional ser fonte de direito penal? Nós podemos agora pensar no direito penal que aplica apenas às pessoas, ser baseado não apenas na lei ou nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, mas justificar, ter como fundamento jurídico um costume internacional? E mais do que isso, existe um costume, um direito internacional público, em se punir agentes do Estado, torturadores ou ditadores que praticaram crimes ou graves violações de direitos humanos dos respectivos Estados autoritários? Qual costume é esse? Ou, pelo contrário, o costume seria um costume de impunidade? Senhores, e além disso, há uma terceira ainda problemática acerca dessa argumentação de crimes de lesa humanidade que diz respeito à competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, no caso, condenou o Brasil, dizendo que a autoanistia feita pela Lei nº 6.683 não seria formalmente válida. Note que o Brasil aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, também conhecida como Pacto de San José de Costa Rica, apenas em 6 de novembro de 1992, através do Decreto 678. E somente em 8 de novembro de 2002, nos termos do Decreto 4.463, é que foi reconhecida como obrigatória a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas com uma ressalva expressa em tal reconhecimento para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998. Daí, perguntarmos, será que existe competência formalmente válida dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos para julgar a validade da Lei de Anistia, que é anterior a 10 de dezembro de 1998? Que é anterior, portanto, ao que estipula o próprio Decreto 678, sobre o reconhecimento da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos? São todas essas problemáticas que devem ser enfrentadas inevitavelmente por todo aquele que desejar, aqui, sustentar a punição penal para os crimes da ditadura militar. Mas, senhores, será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente? Será que é possível explicar a uma vítima da repressão que não é possível identificar e punir o agente público que a sequestrou, que a torturou durante dias e meses a fio? Como convencer um familiar desaparecido político que é preciso virar a história nacional do Brasil e esquecer as atrocidades do passado em razão, por exemplo, de uma lei de anistia e de uma lei que prescreve a prescrição penal? Como ensinar as gerações mais jovens que, no Brasil, a impunidade não é a pedra angular da nossa nação e que aqueles que detêm ou detiveram o poder e deles abusaram sempre serão responsabilizados penalmente por seus atos? Será que nós devemos nos conformar que, diante da comprovação de que delitos graves, cruéis, atrozes, quando praticados, não há que se possa fazer pelo direito positivo brasileiro? Quem sabe a legislação penal brasileira e a sua respectiva dogmática não estão preparadas para tratar de complexo, de problema tão complexo como o da criminalidade estatal? Quem sabe a ausência de uma reflexão crítica mais profunda, que ultrapasse esses limites do legalismo, do tecnicismo, sejam necessários. Mas, senhores, estamos aqui também diante de uma encruzilhada. Ou você tenta passar por cima das garantias legais dos cidadãos em nome da justiça, ou você confia na própria legalidade como a principal ou maior salvaguarda dos seres humanos contra futuros hábitos ou contra a própria criminalidade estatal futura. Ou seja, será que é possível nós abrirmos mão, nós sustentarmos uma flexibilização do princípio da legalidade para que nós pudéssemos punir certos seres humanos a partir da ideia mesmo de direitos humanos? Será que existem direitos humanos de punição? Ou, na verdade, é muito mais interessante nós mantermos a impunidade, mas sem flexibilizar, sem aqui abrir uma possibilidade futura de não utilizar para todos os seres humanos a garantia de respeito à legalidade para que as pessoas só sejam punidas penalmente quando contrariarem a lei, a própria lei positiva? Note que não é fácil tais questionamentos, note que não é fácil tais discussões. Aqui nós podemos trazer toda uma ideia do que é o direito, se o direito é a justiça, se o direito é a lei positiva, se o direito é a prática judiciária, nas internas discussões entre moralistas, positivistas e realistas do direito, em que nós, como juristas, temos que se situar nessa encruzilhada e tomarmos soluções que perpassam necessariamente uma reflexão crítica, por isso a aula de filosofia do direito. Encontramos, portanto, diante de uma encruzilhada, ou se percorre o caminho do direito posto ou da justiça, e qualquer que seja a decisão tomada, haverá sempre vantagens e desvantagens. Cabe aos senhores, estudantes de direito, operadores de direito, debruçar sobre esses fatos, sobre o próprio direito e chegar às suas próprias conclusões. Vamos agora à nossa terceira e última pergunta. Essa argumentação é a mais sofisticada, inclusive é a que mais sustentam os defensores da justiça de transição, no sentido de fazer valer o pilar da justiça ou da responsabilização penal aos agentes da ditadura militar, aos violadores de direitos humanos, em que, sendo o ataque sistemático e generalizado contra parciales da população, isso seria crime contra a humanidade e, por serem crimes contra a humanidade, conforme o direito internacional consuetudinário, não poderia ser objeto de anistia e não poderia ser também prescritos. O problema é o que? Nessa disputa entre penalistas e internacionalistas, há de se saber se, para valer um tratado e convenção internacional, esse tratado deve ser válido a partir de uma ratificação feita pelo próprio Estado ou não. Se é possível sustentar a validade de certas normas internacionais que punem pessoas a partir de um costume internacional. Mais do que isso, sendo o costume, fonte de direito penal, que aí é bastante questionável, há um costume mesmo internacional de impunir torturadores e ditadores? Mais do que isso, haveria competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em julgar fatos anteriores a 1998, segundo o que estabelece o decreto que prevê a competência da Corte para o caso brasileiro? Então, todas essas discussões têm que ser enfrentadas para que seja possível, sob a justificação de crimes contra a humanidade, nós sustentarmos a punição para os autores de crimes da ditadura militar anterior. Resumindo, senhores, conclusão, as torturas, os desaparecimentos forçados e as execuções sumárias, elas, como nós dissemos, elas marcaram a história do Brasil. Uma história que insiste em não passar. São feridas que ainda permanecem abertas no seio da consciência da sociedade. E ninguém, absolutamente ninguém, foi penalmente responsabilizado em relação aos agentes do Estado que promoveram, assim, atos atrozes, cruéis, contra aqueles que se opunham à ditadura militar durante os 21 anos de regime autoritário. A impunidade desses crimes durante o regime militar, eles decorrem, principalmente, durante os 21 anos de ditadura, dos injustos legais, ou seja, daquelas normas jurídicas otorgadas pela ditadura que justificavam juridicamente tais condutas repressivas, e também pela desobediência sistemática das leis penais formalmente vigente à época dos fatos. Depois da promulgação da lei de anistia, lei 6.683, e também com a redemocratização do Estado, a justificativa legal para a impunidade passou a ser tanto a anistia, como também a prescrição penal, que são duas causas de extinção de punibilidade previstas no nosso Código Penal vigente ainda hoje. A partir de meados dos anos 2000, o que era ponto pacífico, qual seja, que não é possível juridicamente penalizar os agentes do Estado pelas atrocidades perpetradas na ditadura anterior, passa a ser questionada. Seja através das ações promovidas pelo Ministério Público de São Paulo, Federal de São Paulo, seja através, por exemplo, da DPF 153, proposta pelo Conselho Federal da OAB junto ao STF, seja também através de uma ação ajuizada na Corte Interamérica de Direitos Humanos sobre a Guerreira da Araguaia, julgada também em 2010, questionou-se aqui a validade da anistia e também a não aplicação da prescrição penal para os crimes do Estado no contexto da repressão política anterior. O problema é que, por mais que tenta-se apresentar argumentos que justifiquem uma atual responsabilização penal a tais autores, todos esses argumentos são alvo de duras críticas por parte dos juristas, especialmente aqueles penalistas mais garantistas. Afinal de contas, ditadores, torturadores, por mais que tenham cometido atos cruéis, nefastos e atrocidades, eles também são seres humanos e são objeto de respeito a direitos humanos, inclusive os direitos fundamentais previstos em nossa Constituição. Flexibilizar ou não essas garantias para situações excepcionais é algo a ser pensado porque pode abrir precedente para futuras flexibilizações contra outros sujeitos, outros cidadãos, outros seres humanos. De todo modo, de todas as formas, prevalece na práxis judicial o entendimento de que a concessão da anistia se deu sim pela Lei 6.683, de 789, com base no critério da motivação política dos atos, independentemente da identidade do agressor, independentemente do bem jurídico atingido, abrangindo, portanto, tantos que lutaram para derrubar a ditadura como aqueles que lutaram para salvaguardar a ditadura. Por se tratar de matéria penal, importa destacar que a revogação ou qualquer nova interpretação mais restritiva da Lei 6.683 ou qualquer revogação ou outra interpretação da prescrição penal encorreria à violação do princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do investigado do réu, conforme estabelece o artigo 5º, inciso 40, da Constituição de 1988. São essas, portanto, as nossas considerações sobre o tema da justiça de transição. Espero que tenham gostado e aproveitado. E até lá. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Tchau, tchau.